Música Música Esse balanço gostoso Teu corpo me tem criada Cortou como um fio me agarra Meu destino está trechoso Nos teus braços a emoção Que me chegou com carinho Sentindo bem quentinho Com forte e coração Baila-me louca morena Baila-me eu te conheci A noite foi tão pequena Eu nunca mais esqueci Baila-me louca morena Baila-me eu te conheci A noite foi tão pequena Eu nunca mais esqueci Eu nunca mais esqueci A noite foram tão pequenos Eu nunca mais esqueci É muito mais Eu nunca mais esqueci Eu nunca esqueci Do que eu esqueci Para mim Réеровo Amém. 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 Amém.